Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Eu sou a Cris. Eu sou o Panda Mendes. E vocês estão assistindo o Pó de Estrelhas! Aê! Até que enfim! Nosso podcast, videocast, bate-papo. Como se a gente estivesse sentado numa mesa, todo mundo junto, falando de cinema. Ah, que beleza! Com a UCI. Com pipoca. Ai, que incrível! A gente vai falar das melhores estreias, da nossa relação com o cinema. Vamos receber convidados, fazer teorias, expectativas. Porque esse ano tem muitas estreias incríveis. Nossa! Tem tanta coisa que vai vir para o cinema que a gente tem que conversar. Eu acho que a ideia desse programa é essa, né? A gente tem muita coisa para falar sobre o cinema. Sim. E o lugar é esse aqui. Sim! A gente está aqui do lado do cinema. No meio da praça de alimentação. Do Parque Jacarepaguá. Com uma galera incrível. Exatamente! Então assim, quem estiver ouvindo a gente aqui também, já pode fazer a sua programação para ir ao cinema. Curtiu uma estreia porque está cheio de filme incrível em cartaz. E eu queria muito começar falando de um filme... Já vamos sim, de cara? Já de cara. Porque assim, eu estou com uma relação de muito amor por um filme nacional que já está em cartaz nos cinemas. E que tem a Sandy, dona proprietária da minha infância. É. Não sei se você sabe, mas ela é a gestora da minha infância. E que tem o Porchat. Exatamente! Que torna tudo muito mais engraçado e incrível. Sim! Evidências do Amor, para quem não sabe, é um filme que brinca com a música Evidências. E nessa cura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Aí é melhor a gente parar porque a gente não é Sandy. Entendeu? Aí é mais adequado a gente só fazer a brincadeira. Mas a música fica para sempre na sua mente. Para sempre. É uma música que está na festa de todo mundo. Festa de família, festa dos amigos, karaokê. E é sobre isso. Isso. E tem viagem no tempo. É muito legal. Eu tive um caso com esse filme, alguns dias atrás. A gente foi numa estreia de Ghostbusters, né? Do Castle Fantasma. Sim, do Castle Fantasma. Saindo do cinema, tinha o karaokê. Sim. E aí a gente cantou. Verdade. Eu cantei com a sua mãe. Sim. Quando eu terminei a música, uma menina falou assim, Nossa, a ideia do karaokê é muito legal. Só que eu nunca irei ver esse filme. Aí eu falei, por quê? Ela falou, por quê? Filme brasileiro. Comédia romântica. Não cometam este erro. Exato. E foi o que eu falei com ela. Eu falei, você tem certeza disso? Aí ela, por quê? Eu falei, cara, o filme é muito legal. Sim. Aí ela começou a me perguntar o porquê que o filme é muito legal. Eu falei, primeiro, que tem toda uma roupagem de comédia romântica, mas é um filme de ficção científica. Sim. Segundo, o Fábio Porchat me surpreendeu muito. Porque a gente vai com a cabeça de que o Fábio Porchat vai ser aquele personagem engraçadão do início ao fim. Ele não é o alívio cômico do filme. E isso é o mais legal de tudo. Isso é muito legal. Eu realmente achava que ele ia ficar fazendo uma metralhadora de piadas. E quem é o alívio cômico do filme é a Evelyn. É. Que tá incrível. Que faz umas piadas sensacionais. É, ela já é engraçada de Porta dos Fundos, que a gente acompanha. E ela se torna muito mais engraçada quando o Fábio Porchat deixa esse lugar pro personagem dela, né? E ele assuma uma posição de drama até, né? De muito sofrimento. Isso me impressionou muito na interpretação dele. É. E a Sandy tá incrível, porque tudo que ela faz é incrível. Se a Sandy fizer um bolo de chocolate, eu sei que é incrível. É. Tudo que ela faz é maravilhoso. O que eu achei bem legal da Sandy é que você faz aquela conexão com a série que a Sandy tinha, do especial Sandy Junior, né? Sim. Porque tem uma interpretação, mas agora a gente veio uma atriz completa, né? Sim. A gente veio um... Muito mais madura, né? E também muito mais dona da cena que ela tá entregando ali. Muito drama, muita profundidade. Muito beijo. Muito beijo. Gente, Sandy beijando o real. Muito. Muito. Gigante, assim. Eu não esperava que fosse desse tamanho, assim. É. Desse tamanho de comédia romântica. É desse tamanho de ficção científica também. Inclusive, nós estivemos na pré-estreia com o elenco, o diretor, com as produtoras, e eu perguntei pra eles, entre ficção científica e comédia romântica, qual era o estilo favorito? E agora a gente vai assistir um pouquinho desse papo que eu bati com ele. Boa. Eu sou mais da comédia romântica pra fazer, porque eu nunca fiz uma ficção científica. Esse filme tem uma coisa maluca, assim. Mas por isso que eu fico mais à vontade da comédia. Mas eu adoro assistir ficção científica. Qual é o seu favorito? Eu gosto de filme muito, assim, Fim do Mundo, por exemplo. Todo filme que envolve Fim do Mundo, tem uma chegada, eu gosto. Não é Fim do Mundo, mas tem aqueles aliens, aquilo ali. Esse é um bom filme pra... Bom, que dá um certo. Eita, cara, o que é isso? É colocar o pé no chão do comediante. Exatamente. Eu sou mais da ficção científica. Tem algum favorito? Caramba, porque mistura um pouco com ser nerd também. O Loki, né? O Loki. O Loki é muito bom. Você tem que admitir, eu queria casar com ele, né? São várias escamasas de chão. E é um querido, muito escamado. Não, e ele traz muitas escamasas, aquele personagem incrível. Ele tem tudo ali dentro dele, ele tem vilania, ele é mocinho, ele quer ser aceito, ele quer... Olha, eu tô falando de Loki, eu tô vendendo Loki aqui. Eu gosto muito de gênero, a ficção científica, eu gosto muito de muita coisa, mas eu acho que é mais fácil eu gostar de uma ficção científica mais romântica do que de ficção científica. A ficção científica, pra me convencer, ela tem que ser muito boa. Tá muito boa. Tem que ter todo um sentido. Tem que ter todo um sentido, exatamente. Evidências, tá? Tem, cara. Evidências, tem. Ele é muito amarradinho, ele é um filme muito gostoso, ele é um filme que tem defesa e tem profundidade ao mesmo tempo, ele é um filme romântico, muito bem. Ele entra com o que ele promete, ele é uma comédia e ele é romântico, ele é muito bom. Voltando pra você, Panda Mendes, qual é o seu favorito, comédia romântica ou ficção científica? Ah, ficção científica, de longe. Não gosto de uma comédia romântica? Gosto, mas tendo que escolher os dois, eu escolhi ficção científica. E aí, esse filme me agradou nos dois pontos, porque é vendido muito como comédia romântica e você não espera uma ideia de viagem no tempo ou viagem entre as memórias, né? Como é que seria isso? Porque a roupagem que esse filme dá pra música, pra evidência, né? Pra grande evidências do amor. Sim. É como se fosse algo que persegue, né? E terminar um relacionamento é muito isso, né? O diretor falou assim, que é como se esse casal tivesse se separado e a música Evidências, que é a música deles, né? Que fez com que eles fossem um casal, tentasse reunir os dois. Tanto que tem um gatilho no filme, que é uma coisa que acontece, que eu não vou dar spoiler pra ninguém. E é por causa dessa coisa que Evidências, a música, tenta unir esse casal de qualquer jeito. Então, mas você não dá um ar meio sombrio pra esse espéquito da música? Porque você gosta da música. Sim. Mas de repente ela começa a perseguir o protagonista. Ela tem personalidade. Exato. Ela é meio stalker. Ela zoa. Ela é meio stalkerzinha, assim. Quando ela começa a aparecer em lugares que você não espera, não é um radinho tocando. Não. Não é o somzinho do elevador. Ela invade a vida das pessoas. Ela começa a invadir por todos os cantos. E aí, eu acho que essa que é a grande genialidade do filme. Porque transforma a ideia de uma música que é agradável e de um término de relacionamento numa grande perseguição do invisível. A gente já conversou sobre isso e eu e você. Na verdade, é uma mistura de gêneros. Eu acho que assim, eu trabalho com a comédia, eu trabalho com a produção científica, porque essa coisa de viagem no tempo, as regras de uma viagem no tempo, os efeitos visuais. Mas também é um drama. É um drama emotivo, emocional, mexe com as pessoas. Então, eu acho que é um filme, assim... Pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu acho que é um filme no filme. Eu acho que esse é o próximo. Eu me espaçava muito para conseguir se levar até o filme de uma maneira diferente de ver o filme. E tá conseguindo. Tomado. Tá sucesso. Eu quero muito ouvir a opinião da Cris, gente. Eu quero muito saber que as histórias dela são mortais. Mas é muito engraçado. Tudo isso com muito bom humor e muita leveza. Não precisa ter medo de evidências do amor. Não é um monstro. É, porque você foi caminhando para um gênero que não está no filme. Porque eu prefiro ficção científica, entendeu? Ah, entendi. Esse é o filtro da ficção científica desse filme. Entendi, entendi. Não, mas é um filme muito legal, muito divertido, muito gostoso, que tem cenas muito icônicas. E a minha cena favorita é uma cena em que eles estão em um dos flashbacks, o Fábio Porchat especificamente, e eles estão brincando de adivinhar... Como é que fala o nome da brincadeira de quando tá... Mímica. Mímica. É mímica? É mímica. Você tem que fazer a mímica de um filme e eles tem que adivinhar. Exato. Eles tem que adivinhar o título do filme. Eu acho essa cena a coisa mais fofa do mundo, é muito comédia romântica raiz, meu favorito também, assim. E o seu, qual é a sua cena favorita? A cena do Fábio Porchat e da Evelyn. Nossa, é maravilhosa essa cena. Quando ela descobre que ao dar play na música, ele apaga e ela dá play e pause. Dá play e pause. Isso tem no trailer? Tem no trailer, é. Mas vendo a cena completa é muito melhor. Sim. Eu acho que o trailer, ele te prepara já pra cena, já é engraçado, mas não se torna ruim no filme. Ela fica melhor, porque estende a ideia, né? Porque ela é maior, né? Não é só o que tá no trailer, assim. Ela é bem maior. Bem mais complexa. E eu também perguntei pra Dona Sandy e pro seu Fábio quais eram as cenas favoritas deles neste filme. Boa. Dá uma conferida aí. Ai, a gente ali, na hora que eu tô... Maravilhosa. Tendo um DJ de volta do tempo, porque... Tenho nem ideia de mim que olha. E a gente linha. A gente hoje, filho. A gente ria. O diretor falava, não dá. O diretor falava, não dá. E a Malévia ficava rindo. Chava, não dá. A gente inventou muita coisa. Tinha muito mais aquilo ali. Então, é a minha cena favorita. A gente se divertiu. Olha, tem uma cena que a Sanji toca piano, que é lindo demais. E é uma cena muito forte, porque é um encontro deles, assim. E a Sanji arrebenta. Ela cantou ali, pra todo mundo, tocando piano. Ela toca o piano. E a equipe toda chorou. Meu Deus. Eu vim andando, assim, pra fazer a cena. A câmera aqui. Aí, ficou ali. Eu vim andando, e a equipe, assim. As pessoas se emocionam. Essa cena que a Sanji e o Fábio, coincidentemente, gostam. Que é a favorita deles. Deve ser aquele negócio que você conversa por trás das câmeras, né? Você acabou de gravar e falou, cara, essa é a melhor cena do filme, né? Mas ela é muito linda. Ela é, ela é. Porque eu acho que a Sanji ali, ela tá... Eu sou muito puxa-saco da Sanji. Não que ninguém tenha reparado. Mas ela tá a artista completa que ela é. Sim. Sabe? Ela tá loura. Vamos começar por aí. Tá no trailer também, não é spoiler. E ela tá tocando piano. Ela tá cantando lindamente. E o Fábio tá naquela posição limitada. Enfim, vocês têm que assistir ao filme no cinema. É muito gostoso. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com evidências na cabeça por semanas. Mas é muito fácil a gente falar. Tem que ir no cinema, tem que ir no cinema. Mas não tem uma facilidade. Temos uma facilidade. Queremos facilidade. Trabalhamos com facilidade. Então entrega a facilidade. Eu não sei se você sabe, mas este podcast é com a... E o CI. Exatamente. Então bora lá. Eu tenho aqui uma dica de milhões. Eu vou até ler pra você decorar também aí a dica. E não perder a sua ida ao cinema essa semana. Boa. Ó, toda semana a UCI tem um grande sucesso por um preço imperdível. Camarada. E essa semana é o Evidências do Amor. Olha. Por R$11,50 a meia entrada. E quem for UCI, o Nick, que eu já adianto que vale a pena ser, você paga meia entrada também. Boa. E essa promoção vai de 18 de abril até o dia 24 de abril. Só que não acaba do tipo, tchau, adeus promoção. Não, dia 24 troca. E é um outro filme, aí a gente conversa semana que vem sobre isso. Essa semana vocês vão usar... Isso é pra te ganchar toda semana aqui, né? É isso aí. Essa semana você vai por gentileza ao cinema, levar a família inteira para prestigiar Sandy Lealima. Boa. Incrível. Muito fã. Presidente do fã clube da Sandy. Fala aí, a data de nascimento e o CPF dela também. Eu sei que ela é aquariana. O resto a gente guarda do fã clube. É informação privilegiada do fã clube. Sim. Agora, 2024 traz também, além de Evidências do Amor e várias outras produções... Que tá chegando agora no cinema, né? Que ainda vem aí. E isso me chamou muita atenção quando eu tava olhando todas as estreias. Tem muito filme nacional estreando no cinema. Boa. Com uma audiência incrível, uma galera indo no cinema assistir... Excelente qualidade. Com qualidades incríveis, elencos maravilhosos e roteiros divertidíssimos. E tem pra todos os gostos. Tem drama, tem comédia, tem ficção científica com comédia romântica. Olha só. Tem de tudo. E eu queria falar de um filme que mistura um pouquinho também dos conceitos de ficção científica, só que mais pra comédia de cotidiano, assim. Que é o Vidente por Acidente. Olha! Esse filme é a primeira vez que o Otaviano Costa protagoniza. Sabia? Ele nunca foi protagonista. Em nada. Há uma primeira vez pra tudo que isso aqui é. Pra tudo. E eu conversei com ele, conversei com o elenco desse filme e com o diretor. E eu já queria, antes da gente bater um papo sobre essa história, chamar o próprio elenco pra dizer o que eles seriam caso eles não trabalhassem com entretenimento. Dá uma olhadinha aí. Queria ser herdeira. Acho que eu vou mudar minha reflexão inteira. É, eu mudei minha reflexão toda também, gente. Agora acho que vou catar essa daí. Foi engraçado. Eu fiz uma revelação hoje nas outras entrevistas pra galera. Eu tô fazendo faculdade de nutrição. Me permiti, assim, viver essa outra área que eu gosto muito, que eu acho muito legal. E acho que, então, se eu não fosse atriz, eu iria seguir essa área aí. Em algum lugar eu teria sido artista plástico, sabe? Eu flertei com isso a minha vida inteira. E quando eu era criança eu lembro de passar ali na faculdade de belas artes, olhar. Sempre fui muito interessado. E em algum momento eu sei que existem linhas do tempo alternativas. Em uma delas eu sou artista plástico. Eu acho que eu seria professor. Porque minha família toda, quase toda, do lado da minha mãe especialmente, é educadora. Professores, mestres. E eu acho que eu sempre tive essa veia gostosa de compartilhar coisas, conhecimentos, etc. Adoro isso. Adoro essa troca. Eu acho que eu me daria bem numa sala de aula. Não, mas não fazendo aula de química. Com certeza aula de arte. Tinha que ser isso porque eu não sei fazer mais nada. E aí eu comecei a ficar preocupado porque as coisas, né? Qualquer coisa pode acontecer. E eu também descobri que eu gostaria de ser jornalista. Descobri isso hoje aqui. Engraçado, né? O filme também traz uma outra coisa que nos faz pensar e também não sermos só uma coisa também, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma vocação, mas ela não necessariamente vai precisar ser aquilo, né? Ela tem escolha, né? Tem pessoas que têm duas coisas na vida que são bolas tão distintas, de universos distintos e conseguem correlacionar e conviver com isso. E é muito doido como a sociedade coloca pra gente que a gente tem que ser alguma coisa, né? É. Como se existir já não bastasse. Eu acho que é tão rápida a vida que eu acho que só existir e saber existir nesse planeta já é um grande feito. O que você seria, caso você não trabalhasse, com criação de conteúdo? Cara, eu... Professor. Professor? Professor. De filosofia. Acho que já fui várias coisas em momentos diferentes, mas acho que hoje eu me encontraria como professor muito bem. Sério? Sim. Cara, eu penso em duas coisas. Uma não tem nada a ver com a outra. Bailarina e astronauta. Eu queria muito ser astronauta. É. Muito, muito, muito ser astronautas. Acho que é um sonho que eu não sabia que era possível quando eu era criança e hoje eu fico chateada que eu não sabia que era possível. Porque eu achava que só menino, né? Educação dos anos 90, né? Isso. Eu achava que só menino podia ser astronauta e aí eu falava. Agora tem um montão de brasileira na NASA aí. Exato. Eu podia ser uma brasileira na Lua. Isso. Teria sido sensacional essa vida. Ah. Ou eu queria muito, muito, muito ser cantora, mas eu não nasci com dom. Aham. E aí eu só falo mesmo com vocês. Não precisa ter dom. Não? Claro que não. Você pode botar naquele, como é que é o nome? Aquele programinha que ajusta a voz. Ah, eu não vou nem... É. É pesado. Tem uma galera fazendo sucesso assim. Tem milhões de audiências. É, eles quiseram ser cantores e são cantores. São cantores. O importante é querer. Ó, Vidente por Acidente traz a ideia de que o personagem do Otaviano Costa não está muito feliz com a sua escolha de carreira ao completar 45 anos. Uh. Idade decisiva. Sim. Aos 40 anos, as pessoas geralmente dão uma refletida. Olha pra trás, fala, será que meu caminho até aqui foi maneiro? Uh-huh. Olha pra frente, fala, tem umas 40 aqui pra frente. O que eu vou fazer com esses 40 de agora? E ele começa a refletir. Só que ele recebe um dom de Deus, não estou exagerando, é literalmente Deus, que dá esse dom pra ele, de adivinhar a vocação das pessoas, quando ele encosta nas pessoas. Então, é um talento que elas nasceram pra ter, é isso? Mas elas não sabem. Ah. Entendeu? Às vezes não desenvolveram. Não. Eita, que derrubei a pipoca. E aí, o boi de pipoca, foi bom? Foi. Entendi. Ele sem graça junto na pipoquinha aqui que derrubou. Poxa, é pipoca, né? A gente não pode dispensar. Não pode, ainda mais é essa, que é a pipoca de cinema, boa zona. Vou até comer agora. Ó, ele encosta nas pessoas, tipo, ele tá andando aqui. Aí vamos supor que ele esbarra nessa senhorinha aqui de blusa preta que tá passando aqui na frente do cubo, ó. Tá. Aí ele encosta assim nela, e aí vamos supor que ela seja professora. Ela atua como professora? Atua como professora. Aí ele encosta nela, aí ele fala... E ela tem cara de professora mesmo. Aí ele fala, cantora de música clássica. Ah. É a vocação dela. Mas ela não trabalha naquilo porque é outra parada. Pô, mas aí a voz da música clássica ajuda na aula. Na aula, mas ela deveria estar sob o cantor. Às vezes ela fala a sua aula no lírico aqui, ó. Sim. É. Mas eu achei isso muito legal, e o filme vai se desenvolvendo. Não, mas o que é interessante, assim, é que estamos falando de Deus. Sim. Dando um poder para uma pessoa. Sim. Lembra muito aquele filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso? É muito nessa pegada, porque ele abusa dos poderes. Entendeu? Ele vai para o programa de televisão, ele vira uma pessoa famosa. Não era sobre isso. E ele passa pela responsabilidade de ter um poder desse tamanho? Então, ele descobre essa responsabilidade quando ele é colocado ao vivão na televisão para descobrir a vocação da Xuxa. A Xuxa participa do filme, é maravilhoso. É maravilhoso. Esse filme é um grande delírio. E qual é a vocação da Xuxa? Porque ele só... Aí você tem que ver o filme para descobrir. Ah, Cris. Qual que você acha que é a vocação da Xuxa? Ser Xuxa. Ser Xuxa? Eu acho que ela, tipo, tá certinho. Tem outra vocação da Xuxa. Outra? Outra vocação. Que ela concorda ainda com a vocação. Agora vocês têm que ver Vidente por Acidente no cinema para descobrir qual é a vocação de Dona Xuxa. Sensacional. E de vários outros personagens. Mas a mensagem do filme é muito bonita, sabe? O elenco ficou muito empolgado com essa história. É porque você é destinado para ter algum talento, mas você tem o livre-arbítrio para assumir outros caminhos na sua vida. Sim. O que é legal, né? Não, e às vezes você é levado para fazer alguma carreira, para seguir algum caminho na sua vida, que é por conta de uma empresa de família, que é por uma indicação de um amigo ou outro. Às vezes você tenta vestibular cinco vezes para uma coisa que é seu sonho. Sim. E aí você não passa, você vai fazer outra coisa. Porque você quer caminhar e ter um trabalho e fazer alguma coisa. Mas aquilo fica ali, sabe? Fica uma voz ali no seu inconsciente falando, mas e se? Eu fico imaginando quantos perrengues filhos não passariam com seus pais se os pais descobrissem um talento dos filhos. Porque às vezes os pais falam assim, ah, eu gostaria muito que meu filho fosse médico ou advogado. Ah, sim. E aí se o pai descobrisse que ele nasceu para ser cantor? Sim. E aí ele investisse na música? Então, mas eu acho que hoje em dia... Está muito mais relax? Eu acho que as profissões artísticas hoje em dia, elas são muito mais incentivadas do que antigamente, sabe? Eu acho que a galera gosta mais, vê mais graça. Eu acho que a gente está saindo um pouquinho desse tradicionalismo. Inclusive, sobre isso, tem uma atriz que faz parte do elenco de Vidente por Acidente, que ela falou para mim na entrevista que ela está fazendo uma faculdade. Ela está fazendo uma faculdade que não tem absolutamente nada a ver com a atuação, simplesmente porque deu vontade de fazer. Por causa do filme? É, por causa desse negócio da vocação. Ela falou que se descobriu com a personagem, ficou pensando sobre esse negócio de talento. E foi de cabeça. E se inscreveu na faculdade de estar fazendo. Eu fiz com filosofia, é isso. Sim. Eu não imaginava que iria estudar filosofia. Em meio da pandemia, eu falei, que tal ser filósofo? Exatamente. Ah, eu me inscrevi na faculdade. Mas é isso, a gente tem que se jogar. A gente tem que... Aproveitar a vida. E esse filme traz um pouco dessa energia, sabe? Sim. Traz esse, sei lá, esse conselho, esse aconchego. É quase como uma terapia coletiva, assim. É todo mundo refletindo sobre a vida, sobre o futuro, sobre as escolhas. Às vezes, você vai vivendo a vida, progredindo ali num plano de carreira que você nem está mais feliz. Você só está gerando a manivela, sabe? Do que você já estava fazendo. Então, eu achei um filme muito divertido, muito legal, muito gostoso. E, claro, extremamente engraçado. Porque o Otaviano Costa é muito engraçado. Inclusive, foi muito bonitinho ver como ele teve que se despir dessa performance de apresentador pra vestir de novo a camisa do ator, né? Do ator. E entregar ali o seu primeiro protagonista. E eu acho que ele arrasou. Ah, que legal. Foi muito legal. Esse é meu primeiro protagonista na vida. Não é no cinema. Pra mim, foi muito louco. Porque, por mais que eu seja e sempre fui ator, eu estava há muito tempo sem interpretar. Estavam uns 10, 11 anos sem interpretar. Eu fazia só a escolinha do professor Raimundo lá, como o Pitolomeu. Não demandava um processo louco de imersão, de concentração. Era uma coisa divertidíssima. E quando eu imaginei o filme e a coisa ganhou uma atração muito grande e rápida, eu não havia condicionado a minha participação. Eu não coloquei o filme aqui. É o filme e aqui minha participação no filme. Não. Eu só descobri que eu iria fazer parte do filme. O Wander sabe disso. Quando eles fizeram o carômetro e quando colocaram ao lado do Ulisses o meu nome. Eu falei, vocês estão loucos. Parem com isso. Mas, Otaviano, a gente vê você fazendo. Esse personagem saiu da sua cabeça. Pra gente, faz sentido que você assuma isso. Foi um misto de medo. Vocês estão loucos? Sim, eu quero agora. E foi emocionante. E eu nos cinemas? Vou estar no cartaz do cinema? É isso mesmo? Vocês estão certos disso? E foi lindo o processo. Especialmente ali pela mão da Maria Silvia, a preparadora, que tirou a capa do apresentador, que estava nos últimos anos muito presente na minha vida. Me ajudou a encontrar o ator. O processo foi muito legal. O Wander também muito presente lá. Dentro do possível que ele já estava na correria de pré-filmagem. E a gente construiu a quatro mãos, lapidou a quatro mãos esse personagem. E foi incrível. Foi emocionante. Wander lembra também daquela primeira cena do céu. Que foi a primeira cena que eu imaginei na minha cabeça sobre esse filme. Dele no céu, discutindo com Deus. Que foi traduzido de maneira ainda mais incrível pelo Wander e pelo time lá. Quando terminou, eu fui revisar. Fiquei todo emocionado. Todo emocionado. Porque era a constatação de que, sim, você agora é um pouco romantizador. Mas sonhos são possíveis. E eu achei muito incrível aquilo. Eu recomendo muito esse filme para a família inteira. É muito divertido. E você também tem um cupom para assistir. Tu tá de brincadeira. No mesmo programa. Aguarda para a semana que vem. É com a UCI. Ah, verdade. Não é tipo a gente pipa voada aqui falando. É com a UCI, com o Pipoca, com o refrigerante do cinema e com desconto para a galera. É isso. É, meus gatos. Olha, Vidente10 é o cupom para você assistir o filme Vidente por Acidente a R$10,00 no cinema. Então você tá me dizendo que se a pessoa entrar no site da ingresso.com e na parte de cupom e digitar Vidente10... Nossa, tá brifadíssimo. Eu tô inventando, tá certo? Tá certo. Ela vai colocar esse cupom lá e o ingresso sai a R$10,00. Exato. Mais a taxa do site. Porque é baratinho. R$10,00 de cinema, gente. A gente não tá podendo recusar R$10,00 de cinema. Não mesmo. É só isso que eu quero dizer pra vocês. Porque tem muito filme pra assistir. Muito. E toda oportunidade é válida. Exatamente. Boa. Cara, é muito filme nacional. Falei sobre isso, né? É muita estreia nacional acontecendo esse ano. Sim. E se eu te disser que tem um filme... Lá vem você com mais um. Que estreia. Essa semana eu tô fazendo um drama porque merece. Eu tô percebendo. Que tem dragão. Tu tem noção que é um filme brasileiro com dragão? Tu tá de brincadeira. Não é Game of Thrones. Mas dragão bom? Dragão bom. Dragão de voar e fazer sombra? Que tem até música. Que tem até música. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. É? A gente tá cantando agora. A gente tá cantando. Não sei por quê. Colocou o microfone na... Talvez eu esteja na minha outra vida. Assume na minha outra vida dividendos por acidente. Vixe, essa camisa de cantor... A menina entrou na faculdade e tu começou a cantar. Eu comecei a cantar. É isso aí. No meio da praça de alimentação. Não tem ninguém mandando eu parar. Brota uma pessoa e fala, meu anjo, para aí, por favor. Não tá legal, não. Ih, fora. Você tá dando um parfado um pouco do limite. Bom, Jorge da Capadócia. Boa. Viemos de vermelho, inclusive, em homenagem a Jorge da Capadócia. Vai fazer aniversário agora, dia 23, de abril. Quem? São Jorge. São Jorge. Vocês são Jorge? Eu e São Jorge. E aí vai ter o filme agora, virando esquina. Estreia agora, essa semana. Inclusive, o Alexandre Machafer. Não sei se é assim que fala o nome dele. Machafer. 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 Acho que Machafer não combina. É Machafer. É Machafer. Ele... Ou Machafer. Ele é o puro suco do taurino São Jorge. É sério? Sabe por quê? Ele protagoniza, produz, dirige, incentiva... Serve água. Serve água. Ele é tudo. Se bobear, ele é o dragão. Se der bobeira, ele é o dragão também. Sim, sim. Sim, totalmente. É impressionante. Ele fez tudo. Sabe o meme do você faz tudo? O dele não é meme, é literal. É real. Ele realmente fez tudo. E ele é o São Jorge. E ele fez também, sabe o quê? Conversou comigo. Porque ele faz tudo, Panda Mendes. Que isso, Cris? Ele faz tudo. De verdade. E o que ele falou? Ele contou um pouquinho das curiosidades e os bastidores de como foi fazer Jorge da Capa Doce. Então confere aí você também um pouquinho desse papo. Eu entrei ontem de São Jorge, no jogo Corinthians Atlético Mineiro. Que loucura. A gente bateu e voltou, assim. Fomos de carro. Foi uma sensação. Eu senti que, assim, imaginando como é que eram os gladiadores no Coliseu. Tinha 45 mil pessoas ali. Cara, você fica meio assim, sabe? Sim. Do jeito que eu tava, né? Bem caracterizado. Você entra no Coliseu, assim. Espiritualmente, no personagem ali naquele momento. É, praticamente no Coliseu aqui. Uma das paradas que eu acho mais legal, quando alguém é entusiasta do início ao fim de uma história, é que além de tudo isso que eu falei que ele fez, também tem um livro. Ele escreveu o livro? Porque só falta isso, né? Ele escreveu, publicou, abriu a editora, está na livraria vendendo pra todo mundo. Ele fez a casa. Faz tudo. Ele fez tudo mesmo. Tem um livro contando a história dos bastidores, de como foi gravar esse filme. Ai, que legal. Gente, é assim, é uma história com um dragão. Sim. Não é algo que dá pra fazer na esquina de casa. Não é uma parada que tu pega o CapCut e faz. E a gente tá falando da Carpa Dócia. Exato, não é no CapCut que tu vai fazer um negócio desse. Sim, sim. Entendeu? Ele real botou ali toda a força e a crença que ele tinha naquela história. De onde vem essa história na sua vida? De fato, vem da minha devoção, do meu desejo de querer contar essa história. Você já era devoto? Era, vem da minha avó. Eu via muito a minha avó nessa relação. A imagem do São Jorge me chamava muita atenção, criança. Sempre tava perto, eu sempre queria perto de mim. Já maior, eu falei, cara, deixa eu entender melhor isso aqui. Fui estudar, fui percebendo que eu queria essa imagem perto de mim. Sim. Me dar força. Então, onde eu encontrava a minha força era na imagem. Tem gente que eu carrego, que a minha avó me deu. Depois a equipe que trabalhou comigo, eles me deram muito também. Eu fiquei nesse processo até o momento que eu comecei a estudar artes cênicas. E aí eu virei diretor. Você já tinha, então, uma conexão muito grande antes de saber que poderia fazer alguma coisa com isso. Exatamente, exatamente. E é uma pegada muito diferente, assim, porque é um momento muito decisivo que Jorge já tem ali uma decisão sobre a estrutura política, religiosa, né? E aí ele recebe uma ordem de Diocleciano, que é o imperador, pra ir atrás dos cristãos. E ele fala, veja bem, talvez eu não esteja querendo mais fazer isso. E aí ele pega o dragão e vai pra lua. Mentira. Mentira, ele não faz isso, não. Não vou fazer. É o povo indo ver no cinema, né? Que nem Daenerys. É o povo indo ver no cinema, ele chegando na lua. Gente, não tem, não me cobrem isso. Não tem lua. Às vezes eu dou uma delirada na sinopse das coisas e insiro na sinopse coisas que eu gostaria de ver. Mas fica a dica aí, pro um, dois... Talvez a gente vendo o Jorge chegando na lua. Aí vai ser Jorge da lua, em vez de Jorge da capa da lua. Mas eu acho muito sensacional. Essa é a primeira vez que alguém faz um filme sobre Jorge. Sim. Já teve musical, já teve documentário, já teve novela, já teve um monte de coisa. Mas filme, pro cinema, contando a história. Olha, porque o Jorge, né? O São Jorge, ele é um ser, uma pessoa que tem muitos misticismos, né? Várias religiões fazem referências a ele. Utiliza realmente esse arquétipo de personagem pra introduzir essas histórias e conceitos. Exato. E aí o filme chega agora, no dia 18 de abril. E é muito importante pro brasileiro. Pro carioca, então? Então, era isso que eu ia dizer. O filme estreia agora, no dia 18 de abril. O dia que a gente comemora aqui de São Jorge é o dia 23 de abril. Sim. É feriado no Rio de Janeiro. Pro carioca é uma data muito importante, né? Por vários motivos, independente das suas crenças. É um dia que a cidade para realmente pra enaltecer São Jorge. Tem fogos. Virou meia-noite, tem fogos? Tem fogos pra mim, né? Ah, é. Jorge é apenas um... É uma desculpa. É uma desculpa. Deu meia-noite, 23 de abril. É meu aniversário. E aí São Jorge vem pra dar esse requinte de festa. Entendi. Pro meu dia. Mas eu acho muito legal, assim, porque... Vamos fazer uma curiosidade pra esse programa? Que o seu nome, por causa do dia do aniversário, quase não foi Cris? Quase não foi Cris. E foi o quê? Georgina. A minha mãe queria ter me chamado de Georgina. Imagina se o nome fosse... Pode estreia com Georgina e Panda. Seria legal. Hoje faria muito mais sentido estar aqui falando de Jorge da Capadócia. É verdade. Seria muito legal. Mas esse ano, as pessoas poderão comemorar o dia de São Jorge, vendo Jorge da Capadócia no cinema. Nossa, que incrível. Vai ser muito legal. O contexto se fecha, né? Exatamente. Muito porfeito. E aí eu perguntei também pro Alexandre, como que foi ser diretor... Como é que é o nome do sobrenome dele? Produtor. Mas Schafer, produtor, diretor, protagonista, entusiasta. Tipo, como que foi estar em tantas posições ao mesmo tempo, né? E o que é que ele falou? Nessa história. E ele me respondeu. Boa! A gente trabalhou muito, a equipe, foi que era pra fazer um filme pra todo mundo. Tanto que a gente não colocou o filme como religioso. Eu falei, eu não quero. Eu quero um filme de fé, um filme de força, um filme que a gente possa chamar de aventura, a gente pode chamar de drama, a gente pode chamar de épico, do que quiser. Mas naturalmente vai estar no coração de cada um essa mensagem, né? Sim, porque ele já chega com a imagem pré-concebida desse homem, dessa entidade, dependendo de quem tá indo. E o que eu tô escutando é tudo que tava no meu imaginário... Ai, mentira. É o que eu tô vendo ali. Eu tô muito ansiosa. Eu nasci no dia de São Jorge. Sério? Aí vem de vermelho. Sim. Nossa, essa mulher é poderosa. Eu tô assim, você não tem noção. Quando eu vi o pôster... Que demais. Que eu vi o dragão, que eu vi a imagem e a posição dele, a postura, assim, que é uma postura muito respeitosa, independente do que estiver na frente dele. Essa foi a imagem que me passou, sabe? Do pôster, assim... Que legal essa observação. Eu fiquei muito emocionada de ver só o pôster. Só o pôster, né? Eu acho que teremos fortes emoções hoje assistindo o filme. Teremos, teremos. Eu quero saber de você como que foi produzir, dirigir, protagonizar e ainda escrever um livro a limite para você em algum momento. Brasileiro, né? Não tem problema. E essa inspiração e a primeira coisa que eu também conversei com todo mundo era que o Jorge seria um Jorge da Capadócia Mundial, porque ele tá em 35 países, mas ele teria a alma de brasileiro. A alma dele, a essência dele teria que ser nossa. Então, essa dificuldade, que eu não coloco como dificuldade, mas como desafio, eu entendi que era a minha missão. E eu não queria atuar, de maneira alguma. Você não queria? Não. Eu conversei com várias pessoas incríveis para fazer o Jorge, porque eu ia ficar muito feliz. Mas por agenda, por compromissos, e foi chegando o meu limite de ter que começar o processo, até que o presidente da Fundação Sesgrão Rio, o professor Carlos Alberto Serpa, me perguntou quem vai fazer o Jorge. Ele tava com o papel e a caneta pra aprová-la. Eu falei eu. Cara, não fechei por alguma coisa, então eu vou entrar nessa missão e vou fazer o meu melhor, vou entregar a minha alma. Eu simplesmente quero viver isso daqui, eu quero me interpretar, eu quero me entregar. Agora, se chegar no povo, eu fiz um filme pro povo, era um filme pra pegar pessoas. Se essa mensagem tá concluindo, e a partir do dia 18 eu realmente vou saber isso, eu tô muito ansioso, pra mim já valeu. Mas foi um desafio enorme, são três funções muito intensas. E que conflitam, né, durante a gravação de um filme. Conflitam. Olha, eu não sei vocês, mas com a quantidade de coisa que a gente tem pra assistir, nessa semana, eu não tô nem falando do ano, todos esses exemplos que a gente deu aqui, são exemplos dessa semana. Nossa, porque se a gente pensar no ano, só tem coisa incrível. É só coisa incrível. Todo mês, pelo menos, tem umas três coisas incríveis pra assistir. E sabe o que é mais incrível? Estaremos aqui toda semana. Oh, que beleza. Falando das melhores estreias, curiosidades, trazendo entrevistas, dicas imperdíveis, cupons de desconto. Isso é bom. Que eu sei que é por isso que tu tá aqui. Porque tu não é bobo, tu quer um desconto pra ir no cinema várias vezes. Exatamente. E é tanta coisa legal, né? Depois da greve dos atores, depois de tanta paralisação, o negócio rodou. As coisas começam a fluir e se movimentar novamente, né? E eu fico mais feliz ainda que tem estreias nacionais no cinema. Isso é muito legal. De agora até o final do ano. Provando que o brasileiro tem sim criatividade, conteúdo e talento pra fazer o seu melhor. Pra entregar até o que ninguém no mundo entregou. Exato. Um dragão e um São Jorge indo pra lua. Não vai pra lua. Não vai pra lua. Mas eu queria muito que fosse pra lua. Eu queria que terminasse assim, tipo ET, sabe? Eles indo assim, passando na lua. Seria sensacional. E aí congela a imagem com eles paradinhos assim na lua. Por que que eu vou perguntar pra Alexandre por que que ele não fez isso? Caramba, cara. Eu ainda vou perguntar pra ele um dia. Tipo ET, empresário. Por que que você não terminou tipo ET? Vou perguntar pra ele isso. Eu juro pra você também. Boa, boa. Bom, pra vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, participando aqui de alguma forma do nosso papo. Isso. O nosso papo ele tá sendo transmitido tanto no YouTube. Sim. Quanto no Spotify. Exato. E aí tem duas formas de auxiliar o nosso engajamento. No Spotify você pode avaliar com até cinco estrelas se você gostou. Pode deixar comentários. Deixar os comentários pra gente ler. Dando sugestões. Quer que a gente fale de algum filme? Isso. Quer que a gente se aprofunde em algum tema? Pode pedir. Qual parte que eles mais gostaram desse episódio? Isso também é bem legal. É. Isso é bem legal. Mas além de tudo isso, o que a gente quer ver é a galera no cinema. Exatamente. Então se você for ao cinema, se você assistir alguns desses filmes que a gente já sugeriu por aqui, se utilizar os cupons que a gente deu dica também, não esqueça de marcar a gente nas redes sociais. Arroba aí o Cais Cinemas e arroba Cris e Panda, que a gente quer ver todo mundo no cinema. Exatamente. Comendo pipoca. Não derrubando. Não derrubando a pipoca que nem o Panda. Comendo a pipoca bonitinho que é mais gostoso. Exatamente. Cineminha, pipoquinha, várias estreias, descontinhos. Gente, tá muito de boa pra fazer esse programinha já. Eu acho que o Pó de Estreia estreou da melhor forma possível. Da melhor forma possível. É um sucesso. Já é um sucesso. Já é um sucesso internacional. Eu não sei se você sabe. Já é. Já é. As pessoas estão assistindo e ouvindo a gente daqui até a lua. Daqui até a lua. Aposto que o Jorge tá lá. É empolgadíssimo. No celularzinho dele. Ele e o dragão. Ele dividindo o panizinho com o dragão. Tô empolgado. Dividindo o panizinho com o dragão, assim. Sim. Cara, eu queria agradecer a todo mundo que conferiu esse nosso primeiro episódio do Pó de Estreias. Boa. Lembrando que a gente fez um episódio piloto. E eu já queria deixar a recomendação porque foi muito legal o papo também. A gente também gravou aqui na Mute. Acertamos várias coisas. Acertamos muitas coisas. Nós fizemos um esquenta. Boa. De Oscar 2024 com a Renata Boldrini. Foi maravilhoso esse papo. E se você perdeu, confira. Porque vale a pena pelas curiosidades de todos os filmes que passaram pelo Oscar desse ano. Foi de bola. Até porque esses filmes ainda estão quentes aí pelo mercado. Então dá pra conferir ainda. Então sugiro vocês assistirem esse episódio também que tá bem legal. Legal. Certo? Certo. Muito obrigada pelo menos. Muito obrigado. Pelo primeiro episódio do Pó de Estreias. Bem-vinda. Foi muito legal. Bem-vindo. Adorei. Obrigada a todo mundo que ouviu, que riu aí com a gente. Que tá aqui ao redor. Olhou pra gente quando a gente falou da lua com uma cara de... O que esse povo tá falando da lua? Isso. E obrigada a você que tá aí assistindo a gente também ou então nos ouvindo pela companhia. Semana que vem tem mais Pó de Estreias. Estamos de volta. Mais estreias do cinema, mais cuponzinhos e mais curiosidades sobre a Sétima Arte. É isso. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.